Foi por medo que a mim não, eu se curei pela primeira vez na tua mão O mole de conhaque é aquele toque em teu sentim, que coisa adolescente que eu sentim Foi por medo que a mim não, eu se curei pela primeira vez na tua mão Quanto mais nervoso, você já não grita, aérono, você é sexy por mais doente Foi por medo de avião, eu se curei pela primeira vez na tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque em teu sentim, que coisa adolescente Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque em teu sentim, que coisa adolescente Aquele contínuo, agora vou dormir